Ah, tô no Periscope O Periscope é um novo aplicativo que você entra pela sua conta do Twitter Você pode falar ao vivo e o pessoal pode se comunicar pelo chat É muito legal, me adicionei lá, é MB Maria Namboni E eu tô indo pra Itaipava pra tirar as fotos na fazenda Então confiram tudo o que aconteceu nesse ensaio Música Oi, estamos indo tirar foto Né, fotógrafo? Estamos de Kombi É um bom tratório Lá no Aras, com os cavalos Depois eu mostro Gente, chegou a hora de montar no cavalo Fotógrafo tá ali E eu vou montar Ai, que medo, gente Tá ali, ó Segura a rede Segura a rede, Amari Você encurta ele Olha, isso é que eu saber domar um cavalo Andar do cavalo Ó Ó Olha Viram, minha gente? É isso aí Dessa vez eu fui merda Fazenda linda Olha isso, gente Vou mostrar pra vocês agora Os troféus que eu ganhei Quase caindo do cavalo Tá aqui, gente Quem dera, né? Acabamos as fotos aqui Agora vamos entrar na nossa Kombi Gente, agora paramos pra almoçar Olha que comida maravilhosa Uma saladinha Que eu vou comer bastante Um feijão, um arroz E uma carne de... Panela? É de costela Costela E uma farofinha Muito bom Vamos comer e depois continuar as fotos Segundo look do dia E vamos fotografar Do 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 ihan Tchau